A viagem deixa os vales e segue para o Planalto Central Brasileiro e para a capital do país, Brasília. O presidente Juscelino Kubitschek deu início à construção da cidade em 1956, cumprindo sua promessa de centralizar a República Brasileira, uma ideia que havia sido formalizada pela primeira vez em 1891. Seguindo o lema 50 anos em 5, o presidente trabalhou para ver o país crescer, em seus 5 anos de mandato, tanto quanto crescera nos 50 anos anteriores. Sob a tutela do famoso arquiteto Oscar Niemeyer, o urbanista Lúcio Costa venceu um concurso para projetar a capital. Brasília foi inaugurada oficialmente em 1960. Num lugar que, 4 anos antes, tinha apenas um deserto, agora surgia uma cidade, um monumento à nova era que se iniciava no país. O centro de Brasília foi projetado para ter a forma de uma enorme ave ou de um avião. O chamado Plano Piloto da cidade é cortado pelo eixo monumental, uma enorme avenida margeada pelos principais prédios governamentais. No bico do avião ficam as sedes da Câmara dos Deputados, do Senado e da Presidência. As asas norte e sul contêm os bairros residenciais da cidade e uma grande variedade de restaurantes, bares e hotéis. No lado leste de Brasília fica o Lago Paranoá. Construído para circundar metade da capital, ele tem 80 quilômetros de extensão. Às suas margens estão alguns dos marcos mais importantes da cidade. Numa península que se estende para dentro do lago, fica o Palácio da Alvorada, que ganhou seu nome porque Juscelino costumava descrever Brasília como uma nova alvorada na história do país. Ele é a residência oficial do presidente do Brasil. Projetado por Niemeyer, o Palácio foi o primeiro prédio construído na capital e foi inaugurado em 1958, dois anos antes da própria cidade. Composto por uma combinação singular de mármore, vidro e água, ele se tornou um símbolo não apenas da arquitetura brasileira moderna, mas também do progresso cultural e técnico da nação. Entre o Palácio e os prédios do governo, há uma comunidade muito mais modesta, Vila Planalto. O bairro foi criado originalmente para abrigar os primeiros homens e mulheres que tinham vindo construir o sonho de Juscelino. Na ponta sudeste do eixo monumental, fica a Praça dos Três Poderes, sede dos Poderes Judiciário, Executivo e Legislativo do Brasil. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal ficam lado a lado, cada um formado por uma metade de uma mesma esfera. Niemeyer explicou o projeto dizendo que o Senado costuma ser uma instituição mais fechada. Por isso, ele foi cercado por um domo. Já a Câmara dos Deputados é mais suscetível à opinião popular. Por isso, ela foi construída de forma a ficar aberta para o mundo. A leste do Congresso Nacional, fica o Palácio do Itamaraty, outra grande obra-prima modernista de Niemeyer. O Palácio é a sede do Ministério das Relações Exteriores, que cuida das relações do Brasil com outros países. Ao lado dele, fica a Suprema Corte. Conhecida como a corte mais sobrecarregada do mundo, ela analisou mais de 100 mil casos apenas em 2013. Já a sede oficial da presidência do Brasil fica no Palácio do Planalto. Mas não espere ver algum presidente subindo a rampa do prédio. Eles costumam chegar de helicóptero. No fim da mesma rua, fica o Panteão da Pátria e da Liberdade. Uma construção em forma de pumba. Inaugurado em 1986, após a comoção nacional causada pela morte do presidente Tancredo Neves, ele homenageia 10 líderes nacionais que incorporaram os ideais brasileiros de liberdade e democracia. A Catedral de Brasília é cercada por 16 colunas de concreto. Os pilares foram projetados por Niemeyer para representar mãos estendidas em oração e voltadas para o céu. O altar principal da igreja foi doado pelo Papa Paulo VI e os quatro sinos foram oferecidos de presente pela Espanha. Apesar de a pedra fundamental da igreja ter sido lançada em 1958, o incentivo à construção de prédios públicos parou no fim do governo de Juscelino. Por isso, a Catedral só foi inaugurada em 1970. Ela pode acomodar até 4 mil pessoas para uma missa e recebe mais de 100 mil visitantes todos os anos. Apesar de ter sido projetado junto com os outros prédios da capital, a Biblioteca Nacional de Brasília só foi terminada e aberta ao público em 2008. Uma cerimônia para celebrar o início da construção do complexo, realizada em 2002, teve a presença de Oscar Niemeyer, que na época tinha 95 anos de idade. Com uma coleção de mais de 30 mil peças, a Biblioteca ocupa 14 mil metros quadrados, divididos entre salas de leitura, áreas de estudo e auditórios. Construído na forma de uma pirâmide azteca, o Teatro Nacional Cláudio Santoro é o maior prédio de Brasília, projetado por Niemeyer especificamente para as belas artes. Com três salas e pouco mais de 1.800 lugares, o Teatro Nacional de Brasília apresenta concertos, peças e exposições durante todo o ano. A cerca de 2 quilômetros da Praça dos Três Poderes, fica o Terminal Rodoviário Central de Brasília. O sistema de transporte elaborado pelo urbanista Lúcio Costa continua em funcionamento, mesmo depois de 60 anos. A Asa Sul de Brasília contém o bairro comercial da cidade, incluindo a sede do Banco Central do Brasil. Criado em 1964, ele ocupa uma incrível torre de 194 metros de altura e é a principal autoridade financeira do país. Com cerca de 8 quilômetros de comprimento, o eixo monumental começa na área do Congresso Nacional e corta o centro de Brasília. Ele é a artéria central da cidade e uma lenda urbana diz que é a avenida mais larga do mundo, já que 160 carros poderiam ser colocados lado a lado nela. É um grande exagero, já que a avenida só comporta 12 faixas de veículos. Mas o eixo monumental está realmente no livro Guinness dos Recordes, como a mais larga avenida dividida do mundo. Na ponta oeste da cidade, fica uma nova aquisição à paisagem de Brasília, o Estádio Nacional Mané Garrincha. Inaugurado em maio de 2013, este estádio de 500 milhões de dólares foi construído para ser uma das principais sedes da Copa do Mundo de 2014. O projeto do estádio, como era de se esperar, foi inspirado no trabalho de Oscar Niemeyer. O exemplo mais óbvio da influência do arquiteto pode ser visto nas 288 colunas que formam a fachada da estrutura e suportam o telhado aberto. O estádio pode receber mais de 70 mil espectadores e tem um estacionamento para bicicletas, já que tem por objetivo ser neutro em emissões de carbono. Brasília realiza uma série de eventos esportivos indoor no ginásio Nilson Nelson, de 16 mil lugares, situado ao lado do Mané Garrincha. A estrutura do ginásio, de forma circular, foi inspirada numa cesta de basquete. Ele foi inaugurado em abril de 1973 e o primeiro evento que sediou foi a apresentação de uma peça inspirada no programa Vila Sésamo. Hoje, o ginásio basicamente sedia competições de basquete, vôlei e futebol de salão, esporte desenvolvido no Brasil nos anos 30. Uma das últimas contribuições de Niemeyer para a cidade foi o Memorial dos Povos Indígenas. Inaugurado em 1987, a construção tem a forma de uma espiral e remete às ocas redondas dos índios Yanomamis. No Brasil, existem 230 grupos indígenas que falam 180 línguas diferentes e ocupam 14% do território nacional. O memorial e as peças que ele contém têm por objetivo mostrar e manter a diversidade e a riqueza dessas culturas. O paisagista Roberto Burle Marx trabalhou com Niemeyer durante a construção da cidade e projetou a maior parte dos jardins públicos de Brasília. Um deles é a Praça dos Cristais, onde ele criou formas geométricas para homenagear as pedras preciosas da região. Mas é no quartel-general do Exército que fica um dos projetos mais criativos e impressionantes de Niemeyer. Construído para ser uma concha acústica, ele representa o punho da espada de Duque de Caxias, patrono do Exército Brasileiro. O prédio em zigue-zague atrás dele é o Teatro Pedro Calmon. Outra criação futurística de Niemeyer, ele tem 1.200 lugares e mantém uma exposição permanente de artefatos do Exército Brasileiro no saguão principal. Em Brasília, mesmo as estruturas funcionais têm estilo. Conhecido como Flor do Cerrado, este monumento é uma torre de TV digital e também foi projetado por Oscar Niemeyer. Na margem norte do Lago Paranoá fica o Hospital Sara. Inaugurado em 1980, esta estrutura de 248 leitos foi a primeira unidade de uma rede de nove centros de reabilitação que ganhou o nome da antiga primeira-dama do Brasil, Sara Kubitschek. O arquiteto João Filgueiras Lima projetou o edifício de modo que ele sempre recebesse a luz do sol e pegasse a brisa do lago para evitar a umidade nos cômodos. Para atravessar o Lago Paranoá, basta pegar a ponte Juscelino Kubitschek, um dos marcos mais singulares de Brasília. Quatro pilares submersos sustentam a parte principal da ponte, que também está apoiada em três arcos que cruzam a estrutura. O efeito é o do rastro de uma pedra que foi lançada e que cou pela superfície da água. A área mais exclusiva e luxuosa às margens do lago é a Península dos Ministros, um único lugar da capital onde o terreno é mais valioso do que as casas. Um terreno de 800 metros quadrados no bairro custa cerca de 4 milhões e meio de dólares. Uma das estruturas mais impressionantes do local é conhecida como Casa Brasília. Projetada pelo arquiteto brasileiro Issei Weinfeld e entregue em 2002, ela prova que a cidade ainda está à frente de seu tempo em termos de arquitetura. Como esteve desde a época em que foi criada pelo homem e teve a coragem de realizar o sonho de uma nova cidade para uma nova era moderna. De seu memorial, Juscelino Kubitschek observa Brasília. É com certeza um ótimo lugar para encerrar esta viagem. O que é o tại? I 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 Obrigado.